Alô, você de todo o Brasil que assiste aí meus vídeos, hoje eu estou aqui na comunidade do Buriti, Carnaubal hoje eu vim fazer um vídeo diferente aqui para apresentar para vocês, eu estou aqui hoje eu vim apresentar um engenho, o engenho aqui faz rapadura, mas a esse engenho aqui fabrica mais açúcar mascavo, né? é, aí eu estou aqui com um rapaz aqui, um trabalhador aqui do engenho que fica transportando ajuda, trabalha aqui na margem da cana, transportando o bagaço aqui e aí desde quando, Cateuco, estamos fazendo aquele trabalho aqui de fazer enche açúcar? faz tempo já! já, né? é, o rapaz falou que já tem uns dez anos aí que tem essa fabricação de açúcar aqui, né? porque a fabricação de açúcar é porque? porque é mais vendável, é? porque tem mais saída? é mais saída e tem o babazocom, né? é, ele informou que a fabricação do açúcar é porque tem mais saída faz e vende logo tudo, né? é o Pedro, eu estou falando aqui com o Pedro, né? mas eu vou chegar até lá de Turigem mostrar o processo lá da margem da cana e todo o processo lá da fabricação do açúcar, né? pois me acompanhe até mais um vídeo aí para mostrar para vocês aqui diretamente do Buriti aqui, é do município aqui de Buriti, Carnaubal, Ceará aqui, quem apresenta para vocês aqui, para quem não me conhece, é Dilson Rodrigues através do canal Dilson Rodrigues, você vê aqui alguns vídeos diferentes, diferenciados aqui da região de Carnaubal hoje eu estou diretamente do Buriti mostrando aqui o engenho que fabrica açúcar mascavo vamos lá, bom, aqui já temos aqui um monte de cana aqui, né? que a cana já no processo de moagem, né? aí o engenho fica lá, ó, aqui o rapaz, o Pedro, né? Pedro, né? Pedro leva o bagaço que foi tirado da garapa até lá na lateral da estrada, né? que é uma CE que passa aqui e vem de São Benedito para Carnaubal, né? ela vem de lá de São Benedito para Carnaubal e vamos chegar até lá próximo lá os trabalhadores que estão fazendo o processo moendo a cana, é... fazendo o processo da... da... aí a chaminé aí da fornaia lá que está cozinhando lá o caldo da cana para fazer a... fazer o açúcar a todo vapor temos aqui bastante cana, ó, olha aí, viu? bastante cana aqui, pior que a cana é boa para caramba, né? aqui o engenho já está... o engenho está em funcionamento, ó, trabalhando aí a todo vapor eu me aproximo aqui do rapaz que está... fazendo a moagem subindo aqui um monte de cana, e aí, major, primeiro aqui é seu nome? aqui é o Mário, o Mário que é o... 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 rapaz que está manejando aí o processo de passar a cana aí nas moedas, né? é... nas moedas do engenho, né? eu subi aqui para mostrar de perto como é que é o processo... a peça das moedas trabalha quase dentro das canas, essas daqui, né? ó... aí está aí, ó... o Mário... arrocha a cana aí para dentro e passar para cá, vamos mostrar direito... eu estou em cima de um monte de cana aqui, ó... olha o Mário aí... rapaz, aí é direto, não deixa faltar na boca do engenho, hein? é... aí eu vou mostrar aí a saída do caldo de cana, para onde é que vai a cana, né? Mário, o serviço aqui é o guetoginho neste rojão, ou não? é... é, né? valeu, Mário, eu vou entrar mais para ali... mostrar a saída do caldo de cana, para onde é que ela vai, né? bom, eu desci aqui do monte de cana... aqui ó... eu acredito que o caldo da cana sai por esse cano, né, mano? aí sai por esse cano aí, ele vai... vai lá para o processo ali que eu vou entrar ali para dentro para mostrar ao outro pessoal que estão trabalhando aí... e o resto do processo... o processo ali do trabalho, né? fica ali na faixa ali de dentro... eu vou... vou guiar por aqui para ir até lá... por aqui assim ó... aí tem o Pedro, o Pedro aí tirando o bagaço, ó... rapaz vai lá... passando a cana e ele aí está tirando... a gente coloca no carrinho de mão aqui e daqui ele... ele leva até lá fora lá... ele está aqui para essa outra porta aqui... é onde... o pessoal está trabalhando aqui no processo de... de fazer a... fazer o açúcar... começar aqui com esse major aqui... é o... isso aqui é o... eu não entendo bem aqui como é que é o... o nome do... do Lúcio trabalhar aqui... mas isso aqui é quem maneja o processo de fazer o produto... como é que é o nome do senhor? Felizardo... é de gás, né? Felizardo... 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 Felizardo, né? aqui é o senhor Felizardo... o senhor Felizardo... o senhor Felizardo, você que é o mestre de... fazer o processo do açúcar aqui, né? o senhor Felizardo, você... é no dia que eu não venho para tudo... o senhor não sabe fazer... olha aí... o dia que eu não venho... o mestre aqui não chega para tudo... aí senhor Felizardo, eu queria só que você explicasse... como é que é o processo aí, né? porque eu nem posso dizer nada... porque eu também não entendo de nada, né? sei... sei... explica o processo aí, como é que é feito aí... a garapa rende lá... a garapa rende lá e ela cai aqui, né? ela cai aqui nesse... daqui ele passa para essa, né? daqui ele passa para essa, né? daqui você passa... espera aí que eu vou para lá... nessa daqui ele passa para essa... para qual é? para cá... passa para essa aqui, né? daqui eu vou botando para cá... aqui vai fazendo nela... e vai botando para essa... é... e daqui depois passa para essa, né? daqui... mas daqui quando está no ponto... essa aqui é a última, né? depois bota nessa, né? quando está no ponto eu boto para lá... para virar lá... boto para cá, né? e aquela que tinha aqui... se rabotou para cá... se rabotou para cá... bom... pois é... pois agora eu vou passar aqui para o processo... que ele acabou de botar uma para cá... porque não deu tempo para eu filmar aqui, olha... a bicha está férias vindo aqui, olha... aí ela fica quanto tempo aqui, major... aí eu vou falar com o outro rapaz... como é seu nome mesmo... que o outro rapaz fazia outro processo... Cristiano... 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 faz o processo aqui de... e dar uma... uma esfregada nela aqui... qual é o processo aqui, Cristiano? depois que ela vem para cá... aqui é só deixar ela ferver, né? quando ela ferver bastante aqui... aí ela está fervendo aí, né? é só jogar um pózinho por cima... ela está crescendo... afinando ela... ela está fervendo aqui... se fosse eu que não entende nada... eu pensei que ela aqui estava queimando, né? porque a bicha está fervendo aqui... aí joga um pózinho de que, Cristiano? o mesmo açúcar aqui, olha... o mesmo açúcar... aqui eu vou mostrar o açúcar que já está pronto aqui, olha... aqui é o açúcar mascal, já está pronto, né? pega um pózinho... a gente pode pegar um bilotinho para experimentar o sabor... experimentar aqui o sabor dela aqui... porque eu nem sei o sabor das pichas que eu nunca comi, né? aqui, olha... rapaz, é gostoso, rapaz... sabe? a gente pega um pózinho desse açúcar, né? aí joga aqui dentro desse, né? para fazer o processo aí, né? vai começar a dar uma mexidinha aí, já? já... já, né? aí o Cristiano... está fazendo o processo aí... está dando um açúcar aqui... mexidinho aqui... é porque as laterais dela vai esfriando mais rápido, né? vai sair misturando, né? misturando aqui... e essas espatas aí, é uma de pau e uma de ferro, né? é... essa que está passando é de ferro e a outra é de madeira... aí esse... esse produto vai diretamente para onde, Marjão? vai ter uma parte que compra ali... eu tenho que fazer o certo já... ali no Chiquiná... o rapaz compra aqui mesmo no São Bígito, é? é aqui no Triângulo... tem uma fábrica lá... vai lá... aqui mesmo lá... aí tem um rapaz que tem uma fábrica aqui... aonde é a fábrica dele? aqui no Chiquiná está ali... aonde é? lá no Triângulo... ali na subida depois do Inho Sul? é... depois do Inho Sul... tem lá... quer dizer que tem uma refinaria lá de refinar Marro Açú? tem... tem... rapaz foi bom saber... como é que é o nome do dono lá? é Jalvânio... é Jalvânio... eu vou lá no Jalvânio qualquer dia lá... fazer um... fazer uma... uma... uma apresentação né? tem ali um... aí ele... colocando mais um pouco de açúcar em cima aí... para poder fazer a... dar o ponto aí né... o... Cristiano né? é claro... aí o Cristiano vai... colocando... mas se não colocar... não presta não Cristiano? presta... presta... eu digo assim... se não colocar aí... aí é para adiantar é? é para adiantar para... secar mais rápido... secar mais rápido... ele está colocando um pouquinho da... açúcar aqui... já está pronto né? é... aí aqui ele... ele joga um pouquinho... aí eu... acredito que ele vai dar uma misturada aí... eu não sei né? vamos ver aí... o que que ele vai fazer... olha aí... eu... estava quase adivinhando... não era Cristiano? dá uma mexida aí... como quem está traçando assim... uma massa... olha aí... olha aí... aqui no dia... no dia de trabalho... tira... quantas... quantas... baciadas dessas... por dia mais ou menos? 500 quilos... 400... a 500 quilos... 400... de cada baciada dessas... mais ou menos quantos quilos? dá 25 quilos? então vocês tiram aí... em média de... aí vocês tiram aí... uma média aí... de 15 a 20 baciadas dessas... por dia né? é... essa faixa... é que você falou aí... uns 500 quilos... 25 quilos aí... são as 20 baciadas dessas aí... por dia... vocês... trabalham aí... o Cristiano está aí... dando... o processo de acabamento aí... no açúcar né? rapaz... pois aqui em Carnaval... eu moro bem aqui no São Luís... eu... e é perto... daqui lá é... 7 quilômetros... mais ou menos... eu não sabia que aqui... produzia esse açúcar... mas... outro dia... eu passei aqui... aí de frente... eu vi... trabalhando aqui... eu achei que... produzia só rapadura né? aqui... seu Felizardo... eu pego para lhe fazer... qual é o... a diferença que tem... na mudança aqui... do... do processo... para fazer a rapadura... porque o produto... que trabalha com a rapadura... é o mesmo né? é o mesmo... é só que a rapadura... aqui de... de... de fazer a rapadura... ou o açúcar... qual é a... a diferença né? é mais fraco... é mais fraco né? é né? rapadura não pode tirar... mas aqui se fosse... por exemplo... se o senhor quisesse... bom... essa baciada... eu não vou querer fazer açúcar... eu vou querer fazer rapadura... como é que fazia? eu tirei o ponto mais fraco... aí... vira a rapadura ali... se tirar... se deixar mais fraco... vira a rapadura né? é... agora se tira ali... que eu tiro ali... é mais forte... não dá tempo para a rapadura não... que chega duas vezes né? eu quero dizer... o que você quer dizer... mais fraco... é quando ele está... menos cozido né? menos cozido... quando está mais passado... é que dá o açúcar né? aí... agora eu entendi... tem que ser bem forte o ponto... que é para virar o açúcar... que é para virar o açúcar... eu estou entendendo... quando tira muito... muito passado aqui no ponto né? aí... como é que chama essas bichas aqui? isso aqui é... isso aqui é o tacho... é o tacho né? pois bem... esse tacho... quando ele está aí... ele tira bem forte... bem passado... dá o açúcar... você tira ele mais... a temperatura mais forte... mais fraca... a rapadura né? rapadura pretona... pois é isso aí... aqui eu... vou ver se... expliquei direito para o pessoal né? aqui cai a... a... o caldo da cana... que vem direto lá do... do engenho lá... que está moendo a cana... vem por esse cana aqui ó... aqui cai a... o caldo da cana aqui... daqui ele tira... e bota nesse primeiro... e taxa aqui né? só que aqui... quando ele... fere um pouco aqui né? ele tira a burra todinha... aí... aí tira a burra... joga fora... aí daqui ele tira... joga por... aqui são quatro taxas... aqui um... dois... três... quatro... ele joga por primeiro lá... aí de lá ele vem... tirando... bota para cá... depois bota para cá... e no último bota para cá... rapaz... eu acredito se... o... o... eu acredito mesmo... que é que precisa de um profissional... bem afinado... para fazer isso aí... que eu imagino... se eu vinha fazer isso aqui... eu botava a perder tudo... lascar uma garapa aí... que não estava pronta para cá... e... botava a perder o... o trabalho... é o costume também né? é o costume... é... agora eu vou... eu vou sair até aqui... no... no final aqui... para mostrar o rapaz aqui da... trabalha no... no... na boca da fornaia aqui... pois bem... aí eu estou... chegando aqui... eu vou chegar até o senhor... que trabalha aqui na boca da fornaia... aqui é onde fica... é... abastecendo aqui... todo esse... forno aqui de... de... de fogo né? vai falar com o seu Francisco... seu Francisco... aí o processo aí... também tem que ter uma ciência... não pode estar fogo demais... ou como é que é? só na hora... está trocendo lá... na hora que está trocendo... tem que aumentar o fogo né? é... é diminuir... é diminuir? é... quer dizer que... enquanto... enquanto não está trocendo... o que você quer dizer trocendo? para dar o ponto... para dar o ponto né? mas aí... enquanto não... você tem que estar tacando fogo direto aí... direto... direto viu? direto... o fogo aí perto... aí das suas pernas... não é muito quentão não? não... não... não né? eu vou até experimentar... se é verdade mesmo... aqui ele está com... com... um gancho aí... de ferro né? é uma madeira... é... um gancho de ferro né? onde ele joga o bagaço... aqui para dentro... eu chego até perto aqui... é rapaz... é quente... mas não é tanto né? aí ó... a lavareira aí... nós vamos de dentro aí ó... aqui a produção... não é queimado lenha não... é o próprio bagaço... tacando né? é o próprio bagaço... o próprio bagaço aqui ó... é armazenado aqui... debaixo aqui da... da cobertura do engenho aqui... e aqui eles vão... trabalhando aqui... colocando... é... na fornaia aqui... jogando para dentro... e produzindo aí a... a... o fogo para... para ir cozinhando aqui... a garapa né? caldo de cana... e daqui como eu falei... primeiro tacho lá... e depois empeço o segundo... passa para o terceiro... passa para o quarto... aí quando chega no... um quinto tacho aqui... é que dá o processo da... 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 fazer o... o açúcar né? e aí está aqui o seu Francisco... aqui ele tem mais um gancho... a parte de gancho aí... é bem portado né? que é um gancho... para puxar o bagaço... olha aí... ele joga lá na frente... e puxa o bagaço lá... esse gancho aí... se fossem dois... era melhor... mostra aí... esse é um... um pau natural... que foi tirado né? natural... tirou esse gancho aí... do mato... para fazer isso aí... agora vamos encostar de novo... lá no... no... o Cristiano... que está lá... mexendo lá... o açúcar né? já está no ponto já... olha aí... aquela... aquela mexida... misturou para lá e para cá... como quem está traçando a massa né? e já está no ponto... ainda está morno ainda... eu estou aqui... aí virou pó... aí tem umas bolinhas pequenas... estou experimentando uma bolinha dessa aqui... a poma é boa... ó... aí virou o açúcar aí... mas lá no... você falou que lá o outro rapaz... lá faz outro processo lá de... tem lá... o processo de fazer lá fica bem fininho... mais fina... mas vai mudar de cor ou é a mesma cor? é a mesma cor... aí só fazer um processo... que vai ficar bem fininho né? aí ele faz o processo lá de embalagem... aí... vai para Teresina... Fortaleza... toda essa região aqui... mais próximo né? rapaz eu acredito que... essa aqui já está no ponto também né? está no ponto de sacar... isso aqui já está frio... no ponto de ensacar... você entrega aqui é... na saca cheia né? ganha né? vou mostrar ali a saca... junto do saco aqui... quanto quilo é? quanto quilo é? aqui ó... voltando aqui... aqui ó... aí a saca de açúcar mascavo... que já está no ponto aí ó... aqui tem uma balança para pesar ó... saca de cinquenta quilos... esse açúcar... parece ele ser um açúcar mais saudável né? mais bom? é... é para quem tem diabetes... essas coisas... essas coisas... as pessoas... as pessoas... só usam dele... só usam dele né? só... e ele com certeza é um preço mais caro né? é mais caro... é mais caro... é mais caro... mas aqui no... no... no engenho você não sabe o preço não... é mais barco... rapaz lá... aqui ela tem... trabalho para ele... é né? mas... mas lá na fábrica lá ele é caro... na fábrica ele é mais caro né? é... aqui... pacota todinho né? aquela infraestrutura aí... mas você sabe quanto é uma saca dessas... de cinquenta quilos... aqui... aqui... sabe não né? rapaz... pois é... rapaz eu acredito que eu já mostrei tudo aqui né? é... já mostrei o açúcar... mostrei o processo da moagem... e... o processo aqui que o senhor faz aqui para... para chegar no ponto... vou só esperar... chegar aqui no processo ali... tirar aqui essa... essa... estacho aqui né? de... de mel aqui aí... ainda vai demorar um pouco não é major? aí daqui a pouco nós continuamos aí eu mostrando aqui... eu fico pensando se fosse eu aqui... para fazer esse processo aqui... e... embananar todinho... que eu não sabia que era o... que hora era que estava no ponto de eu botar daqui para cá... ou daqui para cá... sei que... só sei que aqui é o último né? e aqui são os primeiros... a garapa natural... e... e o... e o primeiro tacho aqui né? aqui eu estou vendo major que... aqui a quantidade aqui parece ser pouca né? se o senhor quiser aumentar aqui pode ou não? pode né? eu queria aumentar aqui ou não... se você quiser aumentar mais para ela ficar mais cheia aqui pode né? mas você vai tirar só essa aí mesmo né? é... sai mais rápido né? é... é isso aí... o caldo desindicando passando na peneira... caldo desindicando para nós beber aqui na hora agora... agora vai botar aqui um pouquinho deste caldo para experimentar aqui... para o caldo é puro demais né? olha aí... o caldo desindicando na hora faltou só o pastel aqui né? o pastelzinho que pegava bem... aí continua aí o processo aí do acabamento aí do... do açúcar mascaro... esse tacho aí é o último que... faz o último processo... aí daqui a pouco aí... aí está bom para tirar isso daí e jogar no tacho né? olha aí... pois é minha gente... eu estou comentando aqui com o moço aqui... o dia que eles trabalham aqui é... segunda-feira vão cortar cana... aí começa de terça... quarta, quinta, sexta... às vezes vai até sábado né? depende do... da cana... se tiver cana... trabalha até sábado né? e também às vezes... se faltar algum funcionário... porque... às vezes não pode vir trabalhar né? e aí tem que parar também né? tem que tentar todo mundo... se não estiver no trabalho né? tem o senhor aqui que mexe com a garapa aqui... faz o processo... tem que ter o rapaz lá que bota o fogo... o outro que... trabalha aqui... são cinco pessoas... aqui é um moço que mexe aqui nas caldeiras aqui né? nos tachos... aí tem os cortadores de cana... e os cutadores né? aí tem os cortadores de cana... tem o cutador de cana... tem o moço lá que bota o fogo... tem o Adriano aqui que mexe aqui ao açúcar... tem o... o Pedro ali que... que moe a garapa... e o outro lá eu esqueci o nome dele lá... o rapaz que... que tira o bagaço né? se não tiver todo mundo... não tem como trabalhar né? sim... e aqui continua aqui o processo aqui... e aí rapaz... se o fogo aumentar aí... ela não pode queimar não? tem que ter um pouco de fogo... tem que ir controlando o fogo né? e parece que o negócio está ferrindo aí... tá não? a fumaça aí está ficando mesmo... o bicho está ferrindo aí... olha... o negócio parece que está ficando apertado aí... não dá nem para ver mais um produto... a fumaça aí... aí... se o cara pegar e perder o ponto... perde... perde tudo aí... eu digo assim... se... se o cara pensar que não está bom aí de... e deixar passar muito aí... é capaz de queimar né não? queima... queima... mas aí já está quase boa não? quase boa não... rapaz... a bicha está... eu estou vendo aqui... que se botar muito... sai para fora né? quando começar a ferver muito assim né? esse fogo passa direto... essas duas até lá... eu vi o chame nela... ele passa direto por debaixo e sai lá né? até a garapa que está caindo ali... ela está pegando... temperatura nela também né? é... e aqui... a fumaça aqui aumentou... agora... está perto de tirar mesmo... e o senhor já está chamando lá... brigando aqui... para tirar aqui ó... tirar aqui o tacho aqui... eu vou... ficar aqui mais para longe aqui... não sei como é o processo desse... tirar ele daí... esse bicho aí é quente demais né? vai ser perigoso aí... o carro vai se queimar... vocês tiram o tacho... ou é esse produto que tem dentro? é... tira o tacho com tudo né? é... é mas na mão... na mão... mas é... vocês porra com alguma coisa ou não? que aí... é frio... é frio? é frio? rapaz quando diabo que está no fogo... deixei que é frio... deixa eu ver se é mesmo... é frio... é mesmo rapaz... porque diabo que não esquenta hein? a azia é fria rapaz... tá vendo aqui de longe aqui o processo lá continua hein? o açúcar já pronto aqui... e o engenho aqui não para não... é direto... ali o Pedro... não vai achar que eu não esqueci o nome... como é mesmo teu nome mesmo? Pedro... aí o Pedro é tu... e aquele lá que vem o nome dele? Mara... hã? Mara... ali ali é o Mara pô... não esqueci... é o Mara que vai as canas e o Pedro aqui tira o bagaço... olha aí... e tem bagaço de armazenada ali para... eu não sei se vai dar tempo hoje... mas ainda quero visitar o engenho que faz a rapadura... vou descer por aqui... estive trabalhando lá né... aí o rapaz está puxando aquilo que eles chamam de borro né... isso aqui é especial para engordar porco... aí o pessoal dá essa... essa borrozona de caldo de cana aí para os porcos... porco engorda que fica mole... olha aí... pois é aqui através do cana aí... o segundo dia que você vê aqui o processo de fazer... o açúcar mascável... mandar um alô aí para o Gerardo de Souza... você conhece o Gerardo de Souza major? que está no Rio de Janeiro... ele é da Muricetuba... você conhece ele? não... não né... Gerardo de Souza que está no Rio de Janeiro... ele é da Muricetuba... vocês moram por aqui mesmo ou na Muricetuba? na Muricetuba... olha aí... o Gerardo de Souza deve conhecer... está aí... o rapaz é da Muricetuba... Gerardo de Souza... eu me esqueci... já falou o nome dele aqui... como é que é o nome dele? Edgar... Edgar né... é o Felizar daqui... da Muricetuba aí... eu me lembrei agora que o Gerardo de Souza... está no Rio de Janeiro... é da Muricetuba... e... e o rapaz... puxou aí a borra aí... para... para botar ali... nos baldes ali... aí você guarda para os porcos... ou joga fora a borra? é para os porcos aqui... viu... essa borrazinha... e o... e o açúcar mascar... está crescendo aí... subindo... viu... e eu quero mandar um alô aí... para Paulinha... que está lá no Rio de Janeiro... mas ela é aqui do... de São Benito... acho que ela é do... esqueci o nome do sítio dela aqui... é isso aí... agora vamos tirar aí... ó... tirar o tacho aí... ó... despejou lá dentro... ó... vai botar os amelão... é aí... jogou acidente aí... a bicha vai... vai fazer aquele processo aí... de... começa a crescer aí... devagarzinho... agora aqui... o tachuzão... já foi botado aqui... uma... a primeira... a primeira... colherada... zona... colherada que eu digo... é uma baciada de garapa aí dentro... né... olha aí... e aí não para não... é direto... é tirando uma e botando outra... né... imediatamente aqui... o... aí o senhor... ele tira... tirou duas conchadas... três conchadas... essa aqui... já bota uma daquilo para essa... e assim... fazendo o processo... né... e o Adriano já veio aqui... passar a paeta aqui... que está... aqui de um lado aqui... vai dar uma mexida aqui... o pai e os homens... vamos pegar o baião de dois aí... já... olha aí... Gerardo de Souza... lá no Rio de Janeiro... o homem que é da município... deve ter visto... fazer esse processo aqui... o... 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 olha ali viu... ela está pegando ali... o baão de dois ali... o... 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 fez isso aí... apai... ali o moçada está falando... se for o Gerardo... que ele pensa aí... o Gerardo é... 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 primo dele... Gerardo de Souza... se for ele vai mandar uma mensagem para mim aqui... que ele está... ele assiste meus vídeos... né... o... 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 agora estão quase... dando uma diminuída no trabalho aqui... para o amosto... aquele senhor lá com medo não... não quis esperar e já está... arrangando aquilo lá... olha... está agarrado no baião dele lá... em... puxando lá a perna do frango... olha aí... viu... ele não é fraco não... então... eu quero agradecer aqui a todo mundo por... o... é... ter me ajudado aqui nesse vídeo aqui... é... explicando como é que é feito o processo aqui... para fazer o açúcar, né agradecer a todos vocês aqui o Adriano, aqui o senhor ele fala o nome, mas imediatamente eu esqueço, né tem o Pedro ali, o Pedro tira o bagaço o Adriano, o rapaz aqui e tem esse outro aqui e aí, se vocês quiserem mandar um abraço para alguém aqui, está disponível para vocês aí, mãe, manda um abraço aí para alguém que você quiser viu, diga aí, senhor, alguma coisa aí para alguém que você quiser tá bom tá, né, pois é isso aí aqui eu finalizo o vídeo aqui agradecendo a todos aqui pela a colaboração aqui com o vídeo aqui, né e de saúde para vocês todos aí para continuar trabalhando, né e e também para as pessoas que assistem meus vídeos aí, tudo de bom é, que vão compartilhando aí o vídeo faça algum comentário, né pois é como o senhor está dizendo, açúcar mascavo é um açúcar saudável, né saudável saudável, ele é vendido até nas farmácias, né farmácia é, farmácia não é vendido nas farmácias e até pessoa diabética pode comer esse açúcar pode, isso é problema para quem para quem tem diabetes pessoa diabética pode comer o açúcar quer dizer que o açúcar é muito saudável, né e quem não é inscrito no canal aí que está assistindo o vídeo aí não custa nada passar aí o dedo aí de um lado aí se inscreva, né e vai ajudar a gente a divulgar aqui os trabalhos do pessoal da região aqui do do Nordeste, né região do aqui de São Bendito Carnaval na região da Ibiapava, né agradeço a vocês todos aí a todos que assistem os vídeos aí muito obrigado e até outra oportunidade se Deus quiser valeu pessoal e aí Pedro manda uma alô para alguém aí Pedro não quer não ninguém quer mandar alô para ninguém aqui pois pois até outra oportunidade viu pessoal tchau o rapaz lá que está almoçando lá levantou o dedo lá é isso aí